Ah, beleza, cara, tamo conectado aí. Grande ex, prazer bater um papo contigo, meu amigo. Ah, cara, o prazer é meu, velho, tamo aqui, né? Pois é, a gente tá perto, tá perto e tá tão longe, hein? Pois é, cara, são os tempos modernos, né, bicho? Agora é tudo via digital, né? Pois é, eu confesso que seria pra mim um prazer enorme estar aí apertando a sua mão agora. Ah, legal, cara, digo mesmo. Eu tenho que tirar o chapéu, eu fiquei encantado com as suas criaturas, com os seus bichinhos, com os seus monstrinhos, com os bichinhos fofos, com os feinhos, todos são maravilhosos. Ah, obrigado, cara, valeu. Não, muito, muito impressionante. Eu tava conversando com o Cris, que tem um render que você fez de um kitzinho na árvore, igual a gente fala, né, igual aqui as plástico modelismo, que eu jurava que era resina. Ah, legal. É impressionante, 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 entendeu? Ah, legal, cara, obrigado. E aproveitar, e se for começar, eu tenho um monte de coisa pra te perguntar, e eu acho que o pessoal aí também deve estar curiosíssimo pra saber. Me fala aí como é que você entrou nessa carreira, como é que foi a sua história aí na arte e tal. Conta aí, conta aí um pouquinho, que a gente conhece. Ah, legal, bicho. Minha história é aquela história meio clichê, né, de todo artista, todo entusiasta de computação gráfica, né? Eu comecei desenhando, cara, eu comecei nas mídias analógicas, tradicionais, né? Então, sempre desenhei, desde criança, nunca parei, né? Aquela famosa frase do mestre Ziraldo, né, que toda criança desenha, umas param, outras continuam, né? Olha. E eu segui esse caminho, cara. Só que, aos 13 anos, a coisa começou a ficar séria, né? Eu comecei a curtir demais, a envolver demais, aquele sofrimento de querer aprender a desenvolver. E, dos 13 até os 15 anos, eu meio que comecei um processo de realmente querer trilhar esse caminho, né? Então, com 15 anos, eu fiz um curso em Belo Horizonte. Na época, não existia a Casa dos Quadrinhos, né? Eu não sei, na época era o Inap, eu acho que existe até hoje, né? Ah, sim. E eu fiz um ano e meio de curso lá, eu comecei com básico, artístico, fiz um básico de publicidade, e com 16 anos eu fiz um estágio em uma agência, né? E aí, começou, cara. 16 anos? 16 anos. O estágio durou pouco tempo, porque na época minha mãe falou, ou você estuda, ou você trabalha, né? Era muito novo. E aí, cara, eu voltei para estudar, mas ali já estava traçado o que eu queria, né? Então, aí uma coisa foi puxar na outra, né? Então, fui trabalhando nas áreas que tinham ligadas à arte na época, né? Não existia mídias digitais ainda, era uma coisa muito distante, né? Isso aí foi por volta de 88, 1988, para você ter uma ideia, né? Na época, cara, uma coisa que me chamou a atenção com relação à computação gráfica, na Globo passava um programa da Doris Guisse, que era uma apresentadora, né? Era uma modelo que virou apresentadora. Não lembro o nome do programa, mas eu lembro o nome dela, né? E toda vez que ela encerrava esse programa, ela passava algumas animações da Pixar, né? Nossa, que legal! É, cara, e foi a primeira vez que eu vi o Luxor Junior, né? Que era o... das luminárias. E aquilo ali, cara, me encantou de uma tal forma, cara. E aí eu falei, cara, eu queria fazer isso. Não sei como, não sei de que jeito, nem quando, nem sei se é nessa vida, mas eu quero mexer com isso, né? Eu confesso que eu me atualizei com os seus trabalhos pelo Instagram. Poxa, a gente tem que fazer uns desquets aí, ó. Depois libera uns pra gente postar na escola lá, pra todo mundo conhecer. Ah, legal, cara. Desquets incríveis, o que você acha? Pode ser? Vou até anunciar aqui, cara. Beleza, cara. Beleza. Depois eu vou escanear uns aí. E, cara, eu acho assim, o sketch, cara, é a alma do trabalho. O pessoal tem que entender isso e, principalmente, cara, uma dica, né? Pessoal, vamos fazer autoral, fazer coisa nova, sabe? Boa! E isso que eu acho legal, né? Então, eu adoro... Cara, eu sou nerd em último grau. Então, adoro... Ah, que legal! Não, cara, eu sou nerd na época que nerd não é o que é hoje, sabe? Então, cara, eu cresci lendo Heróis da TV, bicho. Então, é... Cara, ó, fica em sua mão, viu? Eu conheço, eu sou do TV também. Pois é, cara. Era bacana ir na banca, ver essas revistinhas, aquele título todo engarrafado, Heróis da TV, assim, você tinha Thor ali, você tinha Thor ali. Nossa, era incrível. Não, cara, é... É, cara, então, o que que acontece? Eu gosto, mas eu penso o seguinte, minha opinião, eu adoro fazer fanart, né? Eu fiz o Dexter, eu tenho um Alien que eu desenhei, eu fiz o John Wick, né? Fiz a caricatura do Machete. Eu gosto, eu acho bacana. Ó, é da entreje, muito bom. É, mas na essência, eu acho que você tem que tentar fazer o autoral, tá? Porque, eu vou te dar um exemplo simples, cara. Na época que eu comecei os Vingadores, eu falei assim, cara, já sei o que que eu vou postar. Vou modelar Pantera cor-de-rosa, de preto vai ser o Pantera negra, né? Cara, não passou uma semana, alguém teve essa ideia e postou, cara. Entendeu? Ah, eu vi isso mesmo. É, aí eu falei, cara, tá vendo? São coisas que estão de forma subliminar, sabe? Então, o que que acontece? Nesse mundo, existe muito isso, né? Porque essas influências estão aí o tempo todo, né? Então, eu curto muito, eu adoro, cara, e eu acho que é um caminho legal pra quem quer começar a fazer fanart, né? Mas trabalhar, criatividade mesmo, é você tentar buscar uma criatura que tem seu DNA. Então, é um personagem, eu acho que esse é o melhor caminho, né? Porque você não fica preso ao que é certo, o que é errado, o que é mais aceito, é um caminho próprio. E, cara, tem um detalhe, quem gosta de arte, quem gosta de zebrancho, quem gosta de 3D, resiliência, não tem outra palavra. Você tem que gostar, você tem que fazer, não esperar nada em troca, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer, vai depender do seu empenho. Eu acho que é isso, né? Então, as pessoas que têm um storytelling de sucesso em computação gráfica, são pessoas que dedicaram uma medida a mais do que normalmente as pessoas comuns fazem. Se você for conversar com o Antropos, o Pedro Conte, são pessoas que estudaram muito mais além do que as pessoas normalmente fazem, né? Então, é constância. Você está estudando sempre e está aprendendo, buscando, né? Impressão 3D. O que você acha? O que você tem que falar do que a gente tem hoje de impressão 3D? Aqui, eu estou te mostrando aqui um busto de um Adão Negro que eu estou fazendo. Fiz o design dele. Eu sou muito fã. Eu queria fazer o Dwayne Johnson, na verdade. Aí, foi o Dwayne Johnson, Adão Negro. Até foi um bate-papo que a gente fez agora, que virou um Adão Negro. Mas, por exemplo, igual eu te falei, eu sou escultor tradicional. Eu tenho ele aqui também em argila, né? E o que me motivou mesmo aí para o The Brush foi... Eu estou em 3D para a gente, tá? E até detalhar mais o meu trabalho. 3D, 3D. Mas o que você acha das impressoras 3D hoje? O que você tem que falar? Você acha que realmente, assim... Você já deve ter impresso com alguma coisa sua aí, né? Já, já. Cara, eu acho fantástico, né? Você tem duas hoje, né? Você tem a de resina e você tem a de filamento. A de resina, ela tem mais resistência, mas ela não tem previsibilidade, né? Nem sempre sai do jeito que você quer. A de resina não é de filamento, né? Filamento. A de resina, você tem uma pós-produção aí que você tem que passar, né? Você tem que passar um álcool isopropílico, né? Você tem que trabalhar... Tem todo um acabamento, uma de obra, né? É, tem um cheiro mais forte, né? Então, só que ela é mais rápida, né? Cara, eu gosto, acho bacana. Eu ainda não tenho, tenho vontade de ter, mas eu tenho muita paciência. Eu vou esperar uma próxima geração, né? Eu acho que vai chegar ao meio termo, porque as de filamento estão ficando muito boas também, sabe? E as de filamento, elas já têm um tamanho maior. Então... Pois é, essa aqui eu fiz numa Ender Pro. Era tudo filamento. Tinha uma ideia do tamanho dela? Show de bola, cara. Tá sensacional. Eu acho que eu explorei o máximo da Ender. Assim, acho que ela não podia fazer mais nada. O nível de detalhe também, eu acho que eu tirei o máximo. Eu acho que ela chegou no limite. Eu até agora estou passando para de resina, para justamente testar também o limite dela. Mas eu confesso que, igual eu te falei, foi um dos meus motivadores aí para 3D. E assim, eu estou ficando satisfeito. Eu também estou explorando essa área também. Eu estou meio que indo, assim, tentando descobrir o que eu vejo, o que falo. Eu vou lá na luta tentando ficar. Mas eu ainda estou muito no processo ainda, assim, tradicional. Porque eu tenho 3D, faço a impressão, aqui é o filamento. Aí eu fiz todo um acabamento do filamento para tirar mesmo a marca dele manualmente. E depois eu ainda passei para resina para conseguir o acabamento. A minha intenção era pegar de resina para explorar ela ao máximo e para mim eliminar esse trabalho aqui, olha. Eu também já tenho uma aqui. Legal. Olha, Alex, o pessoal está me lembrando que vai acabar a live. Você quer fazer uma despedida, uma consideração? Cara, eu quero agradecer vocês aí pelo convite. A gente que te agradece. Ah, que isso. E continuar incentivando a moçada para estudar. Vamos estudar, pessoal. O mundo só vai melhorar se todo mundo estudar e acreditar no que gosta, né? Fazer porque gosta e não esperar nada em troca, né? O mundo nem sempre é justo, então é fazer por amor, mesmo por paixão e aproveitar o tempo, porque o tempo voa, né? Eu acho que é isso aí. Cristiano, o pessoal está mandando boa noite para você. Olha, galera. Boa noite, Cris. Prática, estudo e dedicação, ok? É isso aí. Vem tudo, procurem cursos, procurem a gente. E é, acho que eu vou também fazer uma despedida antes que eles cortam a gente. Boa noite a todos. Obrigado a todo mundo que participou aí. Valeu mesmo. E depois a gente traz o Alex de novo aqui para continuar com a gente. Falou, pessoal. Obrigadão. Valeu, Cris. Valeu. Valeu, Ed. Um abraço só para vocês aí, pessoal. Até mais. Valeu, Alex. Obrigadão, Rodrigão. Tchau. Obrigadão, Tchau. Tchau.